Olá, meu nome é Pamela Carvalho e eu represento o coletivo Quilomboetu, que é um coletivo que trabalha a educação antirracista a partir das culturas afro-brasileiras. A gente trabalha com danças como jongo, coco, samba de roda, maracatu e o nosso público-alvo são crianças e jovens de territórios de favelas e periferias. O nosso projeto começa no conjunto de favelas da Maré, que é onde eu moro, mas a gente realiza também atividades em espaços escolares e espaços de educação pela cidade do Rio de Janeiro, sempre tendo essa perspectiva de promover processos de reeducação das relações raciais em espaços de educação e promover também processos de autoestima com crianças e jovens negros. O nosso projeto Quilomboetu tem alguns objetivos e algumas formas de trabalhar. A gente tem uma cartela de oficinas pautadas das danças populares afro-brasileiras e a gente oferece essas oficinas em vários espaços. Como a gente ainda não tem uma sede, essas oficinas acontecem de forma itinerante. Um dos primeiros lugares que aconheu as nossas oficinas foi a Lona Cultural Municipal Herbert Viana, também conhecida como Lona da Maré, que fica no conjunto de favelas da Maré e uma favela chamada também Nova Maré. Então, é possível fazer contato com a gente pelas redes sociais, por e-mail, se você for gestor, professor, fizer parte da comunidade escolar de alguns espaços de educação e é importante dizer que não só é educação formal, então pode ser uma associação de moradores, um cursinho pré-vestibular, qualquer espaço onde você entenda que é importante fazer e pensar a educação. E a gente circula com essas oficinas nesses espaços. Porém, trabalhando com a questão das culturas populares afro-brasileiras, a gente, na nossa trajetória, começou a se deparar com questões ligadas ao racismo mesmo. Então, além das oficinas, a gente tem realizado também rodas de conversa e formações voltadas para os professores e para os adultos. Então, temos as oficinas voltadas para as crianças, mas também projetos de formação e educação antirracista para adultos e para professores e também temos trabalhado na produção de conteúdos com relação à reeducação das relações raciais. Então, compartilhamentos de bibliografias nesse sentido, lives, rodas de conversa, no intuito de divulgar e de também compartilhar materiais que possam fortalecer pessoas interessadas em discutir o racismo e também práticas de educação antirracista. Eu conheci o LabIC a partir de dois caminhos diferentes. Eu sou ex-aluna da UFRJ, sou formada em História e fiz também o mestrado em Educação aqui no campus da Praia Vermelha. Então, estou sempre muito ligada nas programações e nas atividades. Então, tinha já ouvido falar nesse sentido, mas o meu irmão participou da outra edição do LabIC com um projeto que ele tem chamado Berro, que é um espetáculo de dança desenvolvido numa laje e que está indo agora também ocupar os espaços de teatro. Então, ouvi falar por esses dois caminhos e me interessei em escrever e participar. O LabIC tem sido super interessante e tem fortalecido o quilomboetu e a minha trajetória também a partir de várias reflexões. Uma delas que é um dos pontos que mais nos interessava, que é a gestão de redes sociais, que é uma dificuldade que nós temos por sermos um coletivo pequeno e com pouquíssimos recursos financeiros, manter redes sociais ativas, entendendo que hoje em dia é muito importante, né? A rede social é um canal de comunicação e de expressão do nosso trabalho, era um desafio. Então, essa tem sido uma contribuição muito forte do LabIC para a gente, de pensar como é possível gerir redes sociais com pouco tempo e pouco recurso, como também é possível utilizar ferramentas gratuitas, como por exemplo o Canva, que foi apresentado para a gente, para produzir materiais de forma também rápida. Então, esse tem sido um aprendizado muito legal. Uma outra possibilidade também que foi aberta a partir do LabIC foi de algumas conexões com projetos que também são participantes. Agora mesmo, a gente estava fazendo uma conversa, por exemplo, sobre o Instituto Zeca Pagodinho, que tem em Xerém e tem muitas coisas em comum com o nosso trabalho, pensando atividades de formação a partir também de arte e cultura, no caso deles, em Xerém. Então, isso tem sido uma outra questão que tem sido muito legal para o LabIC. A possibilidade de nos conectar com outros projetos que muitas vezes têm objetivos em comum. A gente veio para o LabIC com dois objetivos principais, dois produtos principais que a gente queria sair. Um era um plano de comunicação e outro era um plano de captação de recursos. A gente está justamente deixando mais redondo esses dois planos e aí o nosso objetivo pós-LabIC é realmente executar, botar em curso esses dois planos. Mas, como as coisas vão acontecendo, a gente já conseguiu colocar em prática algumas questões. E é inclusive para compartilhar essa felicidade. Conseguimos, o Quilombo Itur conseguiu ser aprovado em seu primeiro edital. Conseguimos ter vários aprendizados aqui no LabIC, escrevemos um projeto um pouco mais estruturado e conseguimos captar um recurso para justamente executar oficinas em cinco escolas. Então, acho que o desejo é um pouco esse. Pegar esses dois produtos que a gente está desenvolvendo aqui no LabIC, o nosso plano de comunicação e o nosso plano de captação de recurso, que estamos pensando em curto, médio e longo prazo, e colocar os dois em prática para que daqui a algum tempo a gente tenha ainda mais estrutura e mais possibilidades de fazer e de criar possibilidades de educação antirracista. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Rodrigo Maré e ao Pablo Carvalho, que fundaram o Quilombo Itur junto comigo e que estão nessa jornada que nem sempre é fácil, de trabalhar com culturas negras, com educação antirracista e pensando infância. Depois, queria agradecer também a toda a equipe do LabIC e agradecer ao UFRJ, aos trancos e barrancos, mas só cria também nesse espaço. E é muito legal também poder retornar o UFRJ ao Campus Praia Vermelha em outro lugar. Já estive aqui como estudante, como palestrante, estar aqui como participante do LabIC é muito legal e me apresenta também outras perspectivas de ver e de pensar a universidade. Então, deixo esse recado para quem estiver vendo esse vídeo. Acompanhe o Pontão da Eco, que além do LabIC tem várias outras atividades. É uma ação que move muitas coisas dentro da universidade, mesmo com os desafios que o espaço público de educação nos coloca, ainda mais nesse momento político tão delicado. Quem não conhece, venha conhecer o Pontão. E venha conhecer também esse trabalho tão bonito desenvolvido pelo LabIC e que nós do Quilombo Itur estamos tendo a felicidade de acompanhar e de estar mais pertinho. Obrigado. 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 Obrigado.